Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje vim falar sobre o aplicativo que eu baixei faz algum tempo eu ganhei mais esse aplicativo eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como funciona e é um aplicativo que dizem que ganha recarga de celular eu digo dizem porque eu vou saber aqui agora com vocês eu baixei ele e vim respondendo nesse por esse período esse tempo eu vim respondendo as perguntas que apareciam no aplicativo fui juntando pontos e juntei para trocar por 10 reais de recarga de celular vamos ver mesmo agora se eles cumprem com o combinado né eu já respondi várias perguntas já tem muitos muitos dias que eu venho respondendo essas perguntas e eu vou testar agora se ele funciona ou não funciona tá bom é esse aplicativo aqui o ganhe mais e como eu já respondi as perguntas de hoje aí aparece assim uau parabéns você cumpriu todas as missões do ganhe mais mas não se preocupe amanhã teremos mais missões para você fique ligado e aí eu já tenho 1.109 pontos e eu vou aqui na loja e como meu celular dá vivo eu vou aqui na vivo oitocentos grana eles trocam por 7 reais de recarga é sem 1.100 eles trocam por 10 como eu já tenho em 1.109 eu vou ver se trocam por 10 reais de recarga mesmo e vamos testar né se funciona ou não se vale a pena ou não ter esse aplicativo recarregue agora mesmo o seu pré-pago é fácil e rápido após selecionar abaixo resgatar o valor da recarga da recarga será acreditado automaticamente ao seu número de celular que você utilizou para fazer login aqui no app do ganhe mais após resgatar você receberá mensagens as mensagens SMS confirmando a recarga atenção é importante você selecionar uma recarga da operadora correta do seu número de celular porque não é possível fazer fazer estorno das gramas após você clicar em resgatar um número de celular que receberá recarga solicitada será o que você utilizou para fazer o login aqui no app do ganhe mais promoção por tempo limitado sujeito a disponibilidade de recargas limitado a uma recarga por usuário a cada 15 dias e aí agora eu vou aqui resgatar a recompensa vamos lá e e aí e tem resgatado e tem resgatado e 10 reais e tem resgatado em 11 de nove de 2019 resgatado por 1.100 e assim espero né que a mensagem entre e no celular e que eu tenha é ganhado mesmo essa recarga e pelo visto funciona assim é vou esperar a mensagem entrar para me saber se ganhei mesmo esse crédito aí e aí eu venho e falo para vocês tá ok e é gente vim falar para vocês que realmente o aplicativo ganhe mais funciona tá é já entrou mensagem no meu celular eu ganhei sim os 10 reais de crédito eu tinha é mil cento e nove pontos é dez reais era mil e cem aí eu tinha mil cento e nove aí eu troquei os mil e cem por dez reais de crédito e ficou nove grana eu vou continuar com o aplicativo no celular vou continuar respondendo as mensagens e assim que eu tiver uma quantidade de pontos que dê para trocar por crédito eu vou trocar então acho que vale a pena deixa eu ir aqui nas mensagens para mostrar para vocês que realmente eu recebi eu não tinha crédito nenhum tá não tinha crédito aqui ó aqui tem dez centavos entendeu mas como eu tô numa promoção eu nem lembro o nome da promoção agora meu Deus eu sei que quantos dez reais entrou aí aqui ó tô com internet mil e vinte e quatro megabytes de internet disponível é é SMS ilimitado e bônus ilimitado eu não tinha nada e agora eu tenho porque assim a vivo é quando coloca dez aí fica só os bônus os bônus ilimitado entendeu e aqui ó tá entrando as mensagens agora tá entrando mensagem vou mostrar para vocês que realmente os dez reais entrou é é deixa eu ver aqui vivo tudo vivo turbo renovado tá vendo aqui ó desafio da recarga recarga e você recarregou dez reais válido por 30 dias aqui desafio da recarga vivo parabéns você ganhou 60 minutos para outras operadoras de bônus por recarga 10 reais ou mais nesse mês validado validade dos bônus gente então entrou os 10 reais então acho assim que vale a pena pra mim vale a pena eu vou continuar com esse aplicativo é se vocês gostaram da dica deixem seu like tá se inscrevam no canal ative o sininho para estar recebendo mais vídeo como esse aqui no nosso canal e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado